Mato Grosso É bem Mato Grosso Belas igrejas, casarões, coloniais Festa de rodeio, praias, festivais É bem Mato Grosso Grandes rebanhos, plantações fenomenais O povo hospitaleiro, como não se veja mais É bem Mato Grosso O sol mais quente que há Aquela bem geradinha A morena e a loinha que faz a gente suspirar É bem Mato Grosso O bailão de rasqueado Fica parado até o dia clarear É bem Mato Grosso O bailão de rasqueado Fica parado até o dia clarear É bem Mato Grosso É bem Mato Grosso É bem Mato Grosso O guaraná ralado, o faco assado, o manga madura no quintal É bem Mato Grosso Banho de rio ou cachoeira O cascarinho, o telespiro, o zaraguai ou o pantal É bem Mato Grosso É bem Mato Grosso Festa de santo, churrasco, o fim de acatu É bem Mato Grosso Como viola de coxa e poruru É bem Mato Grosso Belas igrejas, casarões, coloniais Festa de rodeio, praias e festivais É bem Mato Grosso Grandes rebanhos, plantações fenomenais Um povo espitaleiro, como não se vejo a mais É bem Mato Grosso O sol mais quente que há Aquela bem geladinha A morena e a loirinha Que faz a gente suspirar É bem Mato Grosso Um bailão de rasqueado Ninguém fica parado até o dia clarear É bem Mato Grosso Um bailão de rasqueado Ninguém fica parado até o dia clarear É bem Mato Grosso Um bailão de rasqueado Ninguém fica parado até o dia clarear É bem Mato Grosso